Primeiro-ministro reconhece a necessidade de se intensificar a sensibilização dos capo-verdianos sobre questões do clima. Ulisses Correia Silva, que participou na Cimeira da ONU sobre o Clima em Glasgow, regressou otimista devido aos compromissos ali assumidos. No entender de Ulisses Correia Silva, a Cimeira da ONU sobre o Clima COP26, realizado em Glasgow, cidade escocesa, deu indicações claras de que o momento é de ação. O chefe do governo cabo-verdiano participou no evento e regressou otimista. Países como os Estados Unidos da América regressaram ao Acordo de Paris, o que é um bom sinal, mas discursos de compromisso de outros países, como a Índia, como países da União Europeia, indicaram que o caminho é de seguir em frente. Os pequenos países insulares, como o Cabo Verde, sentem, e de que maneira, os efeitos das alterações climáticas, através de inundações, secas, persistentes e outros fenómenos extremos. Assim, o esforço deve ser de todos para que se possa proteger o planeta, afirma Correia Silva. Considera que a nível nacional há boa legislação, mas convém intensificar a sensibilização. Temos a intenção de fazer ações muito mais intensas, não só de sensibilização, mas também de responsabilização ambiental. Portanto, é uma responsabilidade não só do Estado, para regular bem o sistema, mas também dos cidadãos e das empresas. Ecos da participação de Ulisses Correia Silva na Conferência da ONU sobre o Clima.